Destaque falando sobre os transportes em São Paulo. Tiago Muniz em áudio e vídeo. Muniz, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A gente vai falar do Vale Transporte. Há um mês atrás, há quase um mês atrás, a Justiça havia decidido que ia reverter as mudanças no Vale Transporte, que principalmente diminuíram o número de embarques de quatro para duas integrações. Só que, até agora, essa decisão não estava sendo cumprida para a maioria das pessoas. E agora, a Justiça determinou que essa liminar só cabe para quatro pessoas em toda a cidade de São Paulo. Ficou essa dúvida nas últimas semanas, por que essa decisão não estava sendo cumprida. A Justiça entendeu que só vale para quatro pessoas. E a gente vai explicar por quê. A decisão monocrática de ontem é do desembargador João Carlos Salete, do órgão especial do Tribunal de Justiça. Ele havia determinado, em 26 de março, que a Prefeitura cancelasse alguns dos efeitos do decreto de fevereiro, que realizou uma série de alterações no bilhete único. A administração deveria retomar o número de embarques do Vale Transporte, de dois para quatro, e restaurar a passagem do Vale para quatro reais e trinta centavos. A Prefeitura tinha aumentado o valor da passagem do Vale para quatro e cinquenta e sete. O mandado de segurança foi impetrado pelo vereador Alfredinho do PT e outras três pessoas. Só que desde o dia 26 de março, a decisão não vinha sendo cumprida, porque a Prefeitura entendia que a decisão valia só para esses quatro usuários. E nessa terça-feira, o desembargador Salete entendeu da mesma maneira, ele negou um recurso da Prefeitura, só que, se é uma derrota para a administração municipal, a negativa desse recurso, se torna uma vitória, porque a Justiça reconheceu, deixou claro que só vale para essas quatro pessoas. Com isso, a Procuradoria-Geral do município deve entrar em contato com a SP Trans para garantir o cumprimento da medida somente para essas quatro pessoas. Era dúvida de muita gente, afinal de contas, a liminar deu efeito para todo mundo, todo mundo tinha o direito de ter os quatro embarques e não só os dois. Tem muita gente tirando do bolso essa integração. O fato é que agora a Justiça entendeu que essa decisão só vale para as quatro pessoas que entraram, os outros milhões de usuários que têm o Vale Transporte, que têm o Vale Transporte, perdão, precisarão ainda pagar essas integrações do próprio bolso. Essa decisão não foi revertida a favor deles, só para quatro pessoas na cidade inteira. Da região da Avenida Paulista, nós voltamos aos estúdios. Tiago. Como você vai atender quatro pessoas no universo de milhões de pessoas? É uma mudança que a Prefeitura fez em relação ao Vale Transporte e agora vai ficar essa disputa de liminares, pessoas tentando na Justiça. Aí não dá, né, professor? E lembrar que isso, o Vale Transporte é uma criação da presidência Sarney. A gente tem que sempre lembrar que nós temos história, que o Brasil não começou hoje. Tem gente que acha que o Brasil começou hoje. Lembrar que isso veio na presidência Sarney. Teve um candidato, né? Lembra-se na eleição presidencial de 1989, o Paraná. Ele era ministro à época. É que houve a criação do Vale Transporte, que tem um papel social extremamente importante.